Com uma linha de produção ágil e eficiente, o Palácio das Fibras é uma empresa familiar, especializada em rolos de fibra e manta. Também trabalhamos com fibra siliconizada para enchimento de almofadas. Palácio das Fibras é distribuidora para estofarias, fabricando estruturas para poltronas, travesseiros e almofadas decorativas. Palácio das Fibras, atendendo o Oeste do Paraná e Santa Catarina. Palácio das Fibras, atendendo o Oeste do Paraná e Santa Catarina.